Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma notícia do futebol brasileiro aqui pra vocês e hoje mais uma notícia de mercado da bola, dessa vez envolvendo o Vasco da Gama. Então antes de começarmos a falar da notícia que vocês viram aí no título, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam e ativem o sino das notificações pra vocês não perderem nada porque todos os dias tem vídeo aqui no canal. E lembrando que este vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo pra você que é amante do futebol assim como eu e quer ficar por dentro de todas as notícias, além de acompanhar os jogos em tempo real. Inclusive o aplicativo está de cara nova com um visual totalmente moderno, então não perde tempo e faça o download, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E como vocês viram aí no título, o Vasco está negociando com dois jogadores, isso mesmo. O primeiro deles é o lateral-direito Léo Matos, ex-flamengo, e o atacante colombiano Gustavo Torres. Depois de ver as negociações com o ganês Latifi Blesin e o lateral-direito equatoriano Antônio Valencia esfriarem, o Vasco partiu para outros alvos. A diretoria tenta agora as contratações de Léo Matos, lateral-direito, de 34 anos, que atualmente defende o PAOC da Grécia, e de Gustavo Torres, atacante do Atlético Nacional da Colômbia. Léo, que também atuou no meio-campo, foi formado nas divisões de base do Flamengo, e rapidamente acabou vendido ao Olympique de Marsella. Voltou ao rubro-negro em 2005, ficou duas temporadas no clube, mas pouco jogou. No Brasil, ainda passou por Tombense, Figueirense, Paraná e Vila Nova. Está há mais de 10 anos na Europa, onde defendeu dois clubes ucranianos, antes de chegar ao PAOC. Está no clube grego desde 2016 e é titular. Na última temporada, disputou 35 jogos e marcou 5 gols. Na atual, tem duas partidas. Já Torres foi revelado pelo Boca Juniors de Cali, da Colômbia. Passou pelo San Lorenzo da Argentina sem sucesso, mas fez praticamente toda a sua carreira profissional na Colômbia, país onde nasceu. O interesse do Vasco em Gustavo Torres foi noticiado pelo Portal Gol e confirmado pelo Globo Esporte. Gustavo Torres não joga desde Março. Em 2020, soma 6 jogos e 4 gols marcados. E então, está aí a notícia para você que é torcedor do Vasco. Comenta aqui embaixo o que vocês acham desses dois nomes. O lateral direito, Léo Matos, ex-Flamengo, e o atacante colombiano, Gustavo Torres. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. E então, a notícia foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para vocês não perderem nada, porque todos os dias tem vídeo aqui no canal. Então, vou ficando por aqui e até a próxima.